Eu tive um momento de muita felicidade. Ontem eu vi o presidente dos Estados Unidos, o presidente Biden, na porta de uma indústria automobilística, os trabalhadores em greve, e ele com o megafone falando com os trabalhadores. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu na semana retrasada em Nova York. Pela primeira vez, tanto na história dos Estados Unidos quanto na história do Brasil, um presidente americano e um presidente brasileiro se reuniram para discutir a questão de uma campanha para trabalho decente no mundo, estava presente do lado americano as centrais sindicais americanas e do lado brasileiro as centrais sindicais brasileiras. Isso nunca tinha acontecido, isso nunca era sequer imaginável que fosse acontecer uma reunião entre dois presidentes para discutir o mundo do trabalho com a participação de sindicalistas. E o que nós queremos é tentar criar condições para que o trabalho dessas pessoas, inclusive os que trabalham em plataforma, seja dignificado.